Olha só o que eu encontrei! São três rugi-hugis gigantes! O rugi-hugi roubou todas as nossas riquezas e nos prendeu aqui! Se você não nos ajudar, ele vai embora e vamos ficar sem nada! Villager, desculpa, mas olha só o tamanho daqueles rugi-hugis! Eu é que não vou subir lá neles pra recuperar os diamantes! Se você derrotar o rugi-hugi gigante, você pode ficar com metade de todos os diamantes! Hum, então se eu derrotar esses rugi-hugis gigantes, eu vou poder ficar com metade de todos os diamantes! Eu acho que agora esse acordo ficou um pouco melhor pra mim! Mas tem só um problema! Eu não tenho nada no meu inventário! Como é que eu vou derrotar um monstro tão forte, sem nenhuma armadura sequer? Aqui atrás, no baú, foi tudo o que nos restou! Hum, aqui atrás... Olha, é um baú! Hum, nesse baú tem TNT, redstone, alavanca, terra, água e uma espada de diamante! Villager, eu acho que eu tive uma ideia! Deixa comigo! O primeiro rugi-hugi que eu vou subir vai ser esse rosa! Lá vou eu! Eu ouvi um barulho! Eu não acredito nisso! Está infestado de monstros lá dentro do rugi-hugi! Agora eu entendi o porquê que eu ganhei essa espada, viu? Esse desafio não vai ser tão fácil quanto eu imaginei! Eu vou ter que quebrar esse vidro e entrar dentro da boca do rugi-hugi! Venham, monstros! Eu tenho uma espada de diamante e ela vai me ajudar bastante, viu? Sem ela não teria a menor chance de eu conseguir derrotar esses monstros! Agora tem o bumbi e tem também os esqueletos que estão me atirando flechas! Eu não vou perder para três esqueletos de araque! Toma! Agora tem umas aranhas lá em cima! Desçam daí, aranhas! Não sejam medrosas! Eu vou pegar todas vocês, viu? Eu acho que as aranhas ficaram bugadas ali! Isso facilitou muito o meu trabalho! Pronto! Agora ficou tudo limpo! Ufa! Essa foi por pouco, viu? Olha só como que eu fiquei! Tem flecha até na minha cabeça! E também aqui no meu ombro! Mas agora eu não posso perder tempo! Eu vou para a próxima parte do meu plano! Que é encher o ugui-hugi de TNT! Vou colocar um TNT bem aqui! E vou fazer uma linha de redstone! Agora é só colocar uma alavanca! Ligar a alavanca e sair correndo! Liguei! E os TNTs acenderam! O primeiro ugui-hugi virou poeira! E os diamantes estão seguros! Assim como eu planejei! Agora só preciso pular nessa água para cair em segurança! Sucesso! O segundo ugui-hugi é o azul! E olha só o que ele fez com esse villager! O villager disse que se eu ajudar ele também, eu vou poder ficar com metade de todos os diamantes do ugui-hugi azul! Pode deixar, villager! Eu vejo que você também tem um baú com coisas que podem me ajudar, né? Eu tenho alguns blocos de diamante, eu tenho uma armadura de netherite, espada de netherite, uma alavanca e uns baldes de lava! Eu acho que eu vou poder ser um pouco mais criativo nessa, viu? Fique calmo, villager! Já já eu vou te ajudar! Mas eu conheço esse barulho! Esse barulho é de porco zumbi! Vocês não vão conseguir me derrotar! Eu estou com a minha armadura de netherite! Um porco zumbi já foi! Agora eu tenho mais dois ali! Eu acho que eu posso... Pegar você agora! Tinha o que pegar pela beirinha, porque daí eles não vão conseguir me dar dano! Se eu entrar aqui, eles me dão muito dano! Esse porco consegue dar um dano muito forte com o espadro de ouro dele! Por isso eu tenho que tomar todo o cuidado! E pronto! Derrotei! Com a minha armadura de netherite, foi muito mais fácil derrotar os porcos! Agora eu vou partir para o meu plano! Eu vou quebrar esse trilho e vou subir até a cabeça do rugi-rug! O meu plano vai ser usar esses baldes de lava que eu peguei, para poder jogar em cima do rugi-rug! Assim, ele não vai conseguir escapar e levar todas as riquezas dos villagers! Vou colocar um balde de lava aqui! Vou colocar outro balde de lava bem aqui! E vou colocar também um balde de lava no meio! E vou bater em retirada! Antes que essa lava encoste em mim! Mais um aqui! E outro! E outro! E vou jogar quantos baldes eu conseguir! Eu só espero que nenhum caia em cima de mim! Pronto! E como o Ugi-Ugi é feito de um material fraco, ele vai logo logo ficar pegando fogo! E eu acho que ele não vai conseguir sobreviver a essa lava! Vamos ficar olhando! E eu estava certo! O Ugi-Ugi está todo escorrendo agora! E a lava já está cobrindo ele todinho! O Ugi-Ugi tinha alguns TNTs dentro dele! E a lava fez o TNT queimar todo! E tem um pouco de lava em cima dos diamantes! Mas não tem problema! Porque o diamante é uma pedra muito dura! E ele não queima com a lava! Agora eu posso usar esse balde de água! Para poder fazer um MLG e escapar daqui! Será que eu consigo daqui de cima? Tentando! Uou! Sucesso! Pronto, Villager! Trabalho cumprido! O primeiro Ugi-Ugi já foi! O segundo também não sobrou nada! Agora está faltando só esse terceiro aqui! Olha só o que o terceiro fez com esse Villager! Se você me ajudar, poderá ficar com metade de todos os diamantes! Deixa comigo, Villager! Eu só quero ver o que você tem aqui para eu poder usar! Uou! Uma maçã encantada! Mais TNT! Mais baldes de lava! E baldes de água! Villager! Espere só mais um pouco que a ajuda já está chegando! O último Ugi-Ugi não vai dar nem para o cheiro! Porque eu já estou pronto para derrotá-lo! E deixa eu ver qual monstro que tem ali! Ah não! Eu conheço aquelas coisas rosas! Parece que é... O Enderman! Eu não posso olhar no olho dele! O Enderman quando você olha no olho ele te pega! Então eu vou ter que ir bem de fininho aqui! E vou ter que fazer uma casa! Eu vou usar uma estratégia para eu não conseguir ser pego pelo Enderman! Eu tenho que fazer uma casa colocando o bloco em cima! Agora outro bloco aqui! Pronto! Agora eu tenho que fazer uma casa bem aqui! De uma maneira que o Enderman não consiga me pegar! Porque ele é muito alto! Então se eu faço uma casa... Ele não vai conseguir entrar! Pronto! Enderman! Tenta me pegar! Vem! Vem Enderman! Uou! Ele desapareceu! Enderman! Cadê você? Para de ser medroso e aparece! Enderman! Medroso! Apareceu de novo! Eu vou comer a minha maçã encantada! Pronto! Agora Enderman! Pode vir! Toma! Toma! Ele é muito forte! Mas eu tenho uma armadura de Enderman e uma maçã encantada! E ele não vai dar nem para o cheiro, viu? Toma mais! E mais! Perfeito! E agora eu posso ir para a próxima parte do meu plano! Agora eu só preciso quebrar aqui esse vidro e subir na parte de cima da cabeça do Rogiwogi! Eu vou usar alguns blocos de terra para conseguir chegar em cima! Eu vou pegar todos os baldes de lava que eu tenho disponíveis! E depois eu vou usar a Enderfiel para dar o fora daqui o mais rápido possível! Agora eu vou jogar todas as lavas! Eu tenho que fazer isso rápido! Antes a lava conseguir pegar em mim! Vou jogar uma aqui, outra aqui, outra aqui! Agora do outro lado da cabeça! Uma aqui, outra aqui, outra aqui! Agora no meio, aqui e aqui! Agora jogando a Enderfiel lá longe! Fora Enderfiel! Sucesso! Agora eu só preciso ficar aqui olhando o Ugiwugi sendo derretido pela lava! Mais alguns segundos! Mais alguns segundos! Como eu planejei! O TNT explodiu e o Ugiwugi foi derrotado! Os diamantes ficaram seguros! Agora, Villager, não fique com medo! Eu vou te salvar! Uma picareta de madeira já passa! E dessa vez nós não estamos correndo o perigo! Porque o Ugiwugi já foi pego! Então ele não vai atrapalhar o nosso plano! Pronto, Villager! Agora tem que ser rápido, tá bom? Vem, Villager! Você está livre! Pronto! Pode escapar! Vem! Pode sair! Viu? Agora você! Só mais um! Não fique com medo, tá bom, Villager? Nós fizemos um acordo! Agora eu vou te salvar! Eu estou te salvando e vou ganhar metade de todos os diamantes! Pronto! Agora só faltam vocês! Vou quebrar aqui! E vou quebrar aqui também! Pronto, Villagers! Agora vocês estão livres! Podem vir! Vem! 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 Agora todos os Villagers ficaram felizes! E sabe quem também ficou feliz? Eu mesmo! Porque agora tenho vários diamantes! Vem! 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 Legenda Adriana Zanotto